Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time. Hoje eu vou apresentar o material solicitado pelo Diego. Ele me pediu para fazer uma explicação sobre como ajustar os ponteiros do GA2000. E eu pedi para a equipe lá da nossa loja G-Shock Store, a loja oficial da G-Shock no Brasil, que fica lá no Shopping Moca. Se você estiver aqui em São Paulo, vai lá visitar, a loja é incrível. E a equipe lá me mostrou como é que fazia todo o ajuste, realmente é bem complexo. Eu vou pegar o vídeo deles, com a narração deles e vou colocar aí no YouTube para vocês verem, tá bom? E se tiverem mais alguma dúvida, eu vou deixar também aí nos detalhes os dados deles para contato, se vocês querem tirar alguma dúvida, enfim, eu vou deixar o contato lá da loja G-Shock Store para vocês, tá bom? Valeu, pessoal! Espero que vocês gostem aí do material. Boa tarde, pessoal! Tudo bom? Vamos lá, vou fazer o ajuste do GA2000 digital e analógico. Vamos fazer a primeira parte digital. Bom, o horário está todo errado, né? Como podemos ver. Para começar a fazer o digital, a gente aperta o botão Adjust. Deu o primeiro beep, ele já deu a opção para fazer a programação. Ali está como o Rio de Janeiro, está correto. É como se fosse a cidade de Brasília, ok? Vamos no Mode. Beleza, horário de verão desligado. Vamos mandar ele para o 24 horas. Esses botões aqui laterais servem para fazer a regulagem dos valores, tá ok? Então, 24 horas. Aperta o Mode de novo. Segundos está ali embaixo. Então, vamos fazer o horário. O horário está errado. São 19h47. A gente pode mexer aqui, mas vamos para cima. 19h47. Perfeito. O Mode de novo. Vamos arrumar o ano. 2020. Mode novamente. 10h12 está correto. Aqui, ó, é uma parte bem legal, que é da iluminação. Está vendo que ele está em 1 aqui? É 1 segundo. Se você preferir, pode aumentar ela para 3 segundos aqui, está vendo? Porque aí tem um tempo de durabilidade ligada maior. Beleza. O digital está correto. Agora, automaticamente, o digital e o analógico precisam estar alinhados um com o outro. Não ficou igual. Então, para que ele fique idêntico, a gente vai fazer uma função chamada H7, que é a calibragem do analógico com o digital. Primeiramente, a gente vai apertar de novo o botão Adjust, segurou, primeiro o Bip, continua segurando. Olha lá, segundo o Bip. Aí apareceu o Sub, que abriu o H7. Então, a gente vai fazer ficar no horário de meia-noite. Então, a gente aperta primeiro o Mode. Zerou o horário digital. Vamos ver se os ponteiros vão ficar em posição de 12 horas. Não ficou. Então, a gente pode estar mexendo tanto para frente, que isso está interessante, quanto para trás. Então, a gente segura, ele vai rodar sozinho. A gente pode aguardar chegar no valor e ajustar com detalhezinho. Ótimo. 12 horas, 00 horas ali. Agora, a gente vai mexer ali no nosso módulo, né? Onde mostra os alarmes, né? Cronômetro, horário mundial. Então, aperta o Mode novamente. Você viu que ele deu uma catarcadinha? E a gente vai ajustar aqui com esse botãozinho do meio. Ele só com... Do meio não, com o Start. Ele só vai funcionar com o Start. Beleza. E como ele corre rapidinho, é bom dar uns toquinhos para que não passe do valor correto. Opa, passou. Legal. Vamos no toquinho. Aí, ó. Certinho. O assentinho azul, que ele fica ali no 45. Já estão ajustados, tá ok? Para finalizar, Mode de novo. Deu aquela catarcadinha ali em cima. Mode de novo. Catraccou o de baixo, que ele está gravando todo o ajuste dos ponteiros com o digital. E aí, agora a gente pode apertar o Adjust. Ele vai fazer o horário ficar igualzinho digital e analógico. Prontinho. Perfeito, tá vendo? Um grande abraço. Uma ótima noite para vocês. 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 Uma ótima noite para vocês.